Depois de muito tempo, Marlos volta a ser assunto nesse canal. Informação dos meus amigos da Atleti, mandar um abraço pro Fusqueta, mandar um abraço pro Furlan, que é a intenção do Atlético contar com o Marlos pra temporada 2023, acreditando que depois de uma bela pré-temporada, o Marlos teria condição de render no Atlético, ser o jogador que em algum momento se imaginava, ou pelo menos parte desse jogador que se imaginava. Um jogador que não consegue jogar na atual temporada, todo mundo sabe da questão física que o Marlos tem, é um problema de pubalgia que interfere em outras situações, não consegue ter sequência, mas por toda estrutura, pelos profissionais que tem, o Atlético se sente confiante nesse desafio de recuperar o Marlos, e eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre esse assunto, então vou mandar um salve pros nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym, e vamos falar sobre, talvez, a grande frustração do atleticano na temporada, que foi não poder ver o Marlos quanto ele queria. Então, eu acho que a gente precisa ir pro ponto inicial dessa história. O ponto inicial dessa história não começou essa temporada. Começou há temporadas atrás, quando o Marlos, ele se declara torcedor do Atlético e gera expectativa. Pô, será que esse cara, ele não pode em algum momento vir jogar no Atlético? Era um Atlético que fazia mercados muito mais humildes, era um Atlético que tinha contratações bem abaixo, tecnicamente, das contratações que faz hoje. Hoje a gente pode dizer que o Marlos é um cara que a gente consegue viver sem. Não é um cara necessário pro Atlético alcançar os objetivos que ele tem na temporada. Ponto. Em outros momentos, era o Marlos que seria, com sobras, o melhor jogador da equipe. E a questão é, tecnicamente, se o Marlos estivesse bem, talvez ele fosse o melhor jogador da equipe hoje. Porque, tirando o Fernandinho, obviamente, é o cara que tem uma bagagem maior, é um cara que tem uma demonstração maior, já foi mais validado, validado em competições de UEFA. Mas, tecnicamente, a gente vai falar depois. Porque eu acho que o primeiro ponto dessa discussão é essa expectativa. Então, antes de realmente virar uma possibilidade, existia essa dúvida. Pô, será que o Marlos pode vir? Será que o Marlos pode não vir? O torcedor, ele ficava nesse anseio. E o Marlos, ele começa a virar um objeto de desejo. Hoje, beleza, muita coisa mudou. Mas, se você perguntasse no começo da temporada, quem era o meia que a torcida do Atlético queria, a grande maioria te responderia, Marlos, 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 Marlos. Existe um primeiro momento de veto, que é baseado numa parte mais científica. Uma parte mais da ciência mesmo. O Atlético entende que o Marlos não poderia dar um retorno imediato, como se imaginava. E essa análise, depois de muito tempo, se mostrou certa. Antes que o pessoal fale, ah, mas foi o Autori que quis barrar o Marlos. Não foi. Não foi. Foi toda uma reunião de uma junta ali, de vários profissionais do Clube Atlético Paranaense. E logo depois, chegou o Alexandre Matos, banca o Marlos. Era um momento ali de uma ação que eu considero que foi até um pouco populista demais. Mas, eu não acho que o profissional do Clube tem que jogar tanto pra torcida. Eu não acho que o profissional do Clube tem que fazer esse papel de agradar a torcedor. O profissional do Clube tem que agir de maneira científica. Tem que agir de maneira da razão. A emoção fica com o torcedor. Beleza, se você conseguir ser racional e agradar a sua torcida, é o mundo ideal? Aí sim, eu acredito que é foda. Aí eu acredito que, pô, é elite. Mas fazer isso passando em cima de uma decisão que todo mundo sabia que tinha uma base científica ali, que o Atlético tinha trocado relatórios com o Shakhtar e tudo mais, cara, assim, num primeiro momento eu não gostei, mas não tem como você não ficar empolgado. Porque aí entra o lado técnico do Marlos, né? Não tem como você não ficar empolgado e criar uma expectativa por um jogador que todo mundo sabe que é muito acima da média no futebol brasileiro. As temporadas do Marlos no Shakhtar mostraram como ele é um jogador desequilibrante. Mostraram como ele era uma referência em um contexto europeu, um contexto que era de um segundo escalão. O mercado ucraniano não é o primeiro escalão, talvez nem segundo, talvez terceiro. Mas como eu falei, um cara acostumado a jogar competições UEFA. Um cara acostumado a jogar contra a Inter de Milão, um cara acostumado a jogar contra a Real Madrid, um cara acostumado a jogar contra a Manchester City, PSG. Todos foram clubes que o Shakhtar enfrentou recentemente e que naturalmente o Marlos enfrentou recentemente. Então era uma bagagem técnica, era uma bagagem tática, era uma bagagem de experiência. Que eu acho que qualquer clube quer contar, né? E o primeiro episódio do Marlos foi muito legal de vivenciar, que foi aquele jogo contra o Palmeiras. Foi muito emocionante aquele momento. Um jogo que claramente o Atlético não tinha capacidade técnica de bater de frente com o Palmeiras naquele momento. Tá ligado? O Atlético já claramente não tinha capacidade técnica de bater de frente com o Palmeiras naquele momento. E assim, precisou da entrada do Marlos pra fazer um gol absurdo. E uma esperança que já era grande, uma expectativa que já era grande, ela só aumentou. Essa expectativa, ela só aumentou. E foi nesse cenário que a decepção, ela foi muito grande também. Porque depois desse jogo contra o Palmeiras, esperava uma sequência pro Marlos. E nem com o Carilli. Eu não sei se ele chegou a jogar com o Alberto, acho que sim. Nem com o Alberto e nem com o Filipão, o Marlos conseguiu ter essa sequência. Infelizmente. Entrou em jogos pontuais. Sempre pedia, a torcida sempre pedia mais minutos pro Marlos. Pra ver aquele cara que foi totalmente desequilibrante contra o Palmeiras. E sempre quando jogou foi bem. A realidade é essa. Sempre quando teve minutos ele foi bem. Só que a parte física, provavelmente, foi o grande impeditivo. Porque eu não imagino que seja nem a parte tática, nem a parte técnica. Porque isso sempre que teve em campo, o Marlos, ele... Ele mostrou muita qualidade. Então, assim. Eu acho que, por exemplo, é um caso diferente do Canob. O Canob, muita gente fala. Ah, mas como é pré-temporada, o Canob vai render. Eu não sei se a questão do Canob é pré-temporada. Acho que a questão do Canob é mais tempo. Pra entrosar, pra ter ali uma conexão com a equipe. A questão do Marlos é pré-temporada. A questão do Marlos é uma questão física. A questão do Marlos é uma questão de... Cara, você tá ali apto a jogar bola. O que parece que o Marlos não tá. O que parece que o Marlos, ele não está pronto pra ser um jogador de futebol. Porque hoje, um jogador de futebol, assim... No futebol brasileiro, ele é exigido fisicamente numa loucura. Se a gente consegue recuperar o Marlos, é um reforço de um nível que eu não sei se o atlético tem condição de buscar no futebol brasileiro, sul-americano, europeu, argentino, enfim. Porque é um cara muito acima da média. Continua, tecnicamente, sendo um cara muito acima da média. Eu vi alguns relatos de jogadores, assim, falando que no treino... Jogadores que, por exemplo, treinaram com o Bruno Guimarães, que no treino era um cara absurdo. O melhor que eles já viram, assim. Que a velocidade de pensamento e tudo mais era um negócio... Era um negócio surreal. Então, assim, a expectativa, ela ainda existe da gente ver o Marlos bem. Eu acho que o Marlos, ele tem o mérito que ele tem um torcedor do lado dele. Não é um Marlos que, mesmo não conseguindo jogar, mesmo com algumas piadinhas, algumas críticas, ele tem um torcedor apoiando e torcendo pra que ele dê certo. Então, de certa forma, acho que isso é um ponto muito positivo pra tudo que o Marlos já passou e pra tudo que o Marlos vai passar. O próprio Petralha falou que foi o Marlos que cogitou a aposentadoria. O próprio Petralha falou que foi o Marlos que cogitou parar de jogar futebol. Mas, assim, eu acho que passa a ser, de certa forma, um desafio do clube atlético paranaense não deixar o Marlos desistir. E, nessa luta junto com o Marlos. O Atlético, ele já comprou briga de vários jogadores. Talvez o mais recente tenha sido o Jadson Walter. Que os jogadores, assim, longe de darem o retorno técnico que se imaginava. E eu acho que o Marlos, ele tá muito mais próximo de dar esse retorno técnico do que Marlos e Walter. Mas, por exemplo, tem o caso do Washington Coração Valente. Então, eu acho que é uma atitude muito legal do Atlético. De certa forma, assim, você comprar esse barulho do Marlos. Dar uma sequência. Fazer com que ele fique em 2023. O Marlos, em 2023, vai ter o quê? 34, 35 anos. Ainda tem lenha pra queimar. E agora não vai ser o Atlético desafiado como clube de futebol, né? Isso também é um ponto interessante. Vai ser o Atlético desafiado como time de futebol. Vai ser o Atlético desafiado como clube. Com a estrutura de recuperação, com os profissionais. Com o tempo desse cara, ele tá fazendo trabalho específico junto ali com o grupo. Pra estar num patamar parecido. Eu tô fazendo esse vídeo, assim, pra comentar a situação do Marlos, óbvio. Mas também pra declarar a minha torcida. Muita expectativa pro Marlos bem. Torço muito. Rezo pro Marlos ir bem. Porque, assim, da mesma maneira que seria um grande reforço pra atual temporada, certamente seria um grande reforço pra temporada que vem. Valeu, rapaziada? Comenta aqui embaixo o que você acha do Marlos. Forte abraço.